Vou dizer-te o que vi em ti Vou levar-te um pedaço de mim A minha história que contigo eu quero contar És a manhã que mais linda nasceu És a maré que a praia encheu És a viagem que a minha luz percorreu És a mulher que eu escondi numa pedra És o amor que eu escrevi numa peça És aquele mundo que eu sonhei existir És a mulher que eu pintei numa tela És a canção que eu compus numa pauta És o romance que no meu livro eu li És o desejo que acorda o meu corpo És o viver que alegra o meu todo És a beleza que abre o mais fundo de mim És o olhar que me faz encantar És o sereno que acalma o meu mar És a vontade que me faz querer voar És a vontade que me faz querer voar É a vontade que me faz querer voar É a vontade que me faz querer voar Obrigado.